Contra eu falei pra vocês do Sebrae que premiou prefeitos, né? O Sebrae confirmou os grandes vencedores da etapa estadual da 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A cerimônia foi realizada lá no Costão do Santinho, aqui em Florianópolis, e reuniu mais de 70 prefeitos de todas as regiões do Estado, entre outras autoridades também, é claro. Vamos ver na reportagem. A ideia do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é reconhecer a capacidade administrativa dos gestores públicos que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento ou desenvolvimento de pequenos negócios em cidades catarinenses. Essa já é a 11ª edição do evento. Em cada município a gente procura identificar as necessidades para que aquele município consiga, por exemplo, aumentar as compras públicas de pequenas empresas da localidade, do próprio local, possa desburocratizar todo o processo de atendimento ao empreendedor para que seja mais fácil para ele empreender e começar o negócio naquele local, aumentar, por exemplo, as ações de educação empreendedora lá no ensino fundamental para começar a formar o jovem. São diversas ações do qual a gente trabalha no dia a dia e coroa com isso, quando os prefeitos, quando as administrações mostram os seus cases de sucesso. Esse ano, o número de inscrições foi recorde. Foram mais de 100 projetos inscritos vindos de 70 municípios catarinenses. O prêmio foi dividido em oito categorias, mas dessa vez apenas seis delas tiveram vencedores. Entre eles, o prefeito de Videira, Dorival Carlos Borga, na categoria Inovação e Sustentabilidade. Nós fizemos uma transformação de um espaço público, que era uma rodoviária que estava sendo construída. Nós destinamos parte dela para que a gente sediasse, então, o nosso centro de inovação. E assim, nós estamos aí servindo a toda a nossa região, os municípios do Vale do Rio do Peixe, sendo o primeiro centro de inovação do estado de Santa Catarina mantido pelo município. Na categoria Desburocratização, o prefeito de Pinhalzinho, Mário Afonso, ficou em primeiro lugar. Nós sonhávamos em facilitar a vida do pinhalense que quer empreender, para que a nossa cidade crescesse, desenvolvesse e, com isso, trouxesse, sim, cada vez uma qualidade de vida melhor a todos nós. As outras categorias também premiaram e entregaram selos de participação referentes à sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, marketing territorial e setores econômicos, cooperação e governança regional e cidade empreendedora.